Música Oi meus amores, bom dia, estou aqui de novo com a continuação do vlog de terça-feira para vocês Mas gente, os planos mudaram, quem é inscrito aqui no canal sabe que eu postei a primeira parte do vlog Disse que continuaria ajeitando a casa e compartilharia com vocês no vlog de sexta que é amanhã Hoje é quinta-feira e eu vim fazer um bate-papo e um vlogzinho rápido para vocês para atualizar o que está acontecendo aqui Então na segunda-feira eu gravei aquele vlog, então ele já foi ao ar na terça-feira E na terça-feira mesmo o rapaz do gesso veio, então ele começou na... ele ficou terça e quarta trabalhando aqui E aí hoje é quinta e aí o que acontece? Ele terminou a parte do gesso e tal, está tudo prontinho Só que o que acontece? Hoje é quinta, no sábado de manhã o pintor vai vir pintar Então ele vai vir pintar o teto, vai pintar, eu vou mostrar tudinho lá para vocês Então não vai valer nem a pena eu limpar nem dar um tapinho Então eu estou aqui só organizando algumas coisas que eu vou mostrar para vocês Mas esse vlog vai ser bem rapidinho, vai ser bem, bem rápido mesmo Para poder atualizar vocês e como eu prometi que na sexta-feira eu daria a continuação do vlog Então eu vou fazer a continuação, mas não será uma faxina, nem organização de muita coisa, nada Porque não tem muito o que se fazer por aqui Então eu vou mostrar para vocês o que eu estou fazendo agora Estou lavando a louça, está tudo meio bagunçadinho aqui ainda Estou lavando a louça, estou dando uma organizada aqui, já limpei o fogão Vou organizar ali o armário Então eu estou fazendo isso só organizando mesmo, gente Assim, o básico do básico Porque não vou fazer faxina, porque fez muita sujeira o gesso Olha gente, compartilhar com vocês Olha a cesta de chocolate que meu marido me deu, que legal A minha amiga Marcia que faz esses chocolates maravilhosos E se ela permitir eu vou deixar o contato dela aqui embaixo do vídeo Eu sei que já está perto da Páscoa Mas se você quiser dar um presente depois para alguém Já tem alguém que faça uns chocolates maravilhosos Bom, vindo aqui para a sala Deixa eu só atualizar vocês Acender, deixa eu acender aqui Vai ficar tudo bem Ali de novo está bagunçado Isso aqui chegou ontem da loja Para eu poder tirar foto Aí tem uma blusa de frio aqui Isso aqui é tudo bagunça de ontem Porque eu tive que mudar tudo aqui Aí eu estava reeditando um vídeo aqui Enfim, aí está assim, gente Deixa eu acender, eu coloquei o tripé ali fora Ó, já está prontinho assim Ele já colocou o drywall Está tudo já Coloquei essa mesinha ali já para Desocupar um pouquinho aqui a sala Porque, ó Olha como está Eu já tirei as capas das almofadas para lavar Aí eu cobri o sofá, né, gente A Nina está aqui A minha estrela dos vídeos E é isso Aí está tudo cobertinho aqui Então, por isso que eu não tenho como fazer para vocês um vídeo de faxina Ou de organização Porque fica meio incoerente, né Eu acabar organizando Limpando as coisas aqui Aí aqui também, ó Ai, deixa eu apagar que vocês não vão conseguir ver O gesseiro fechou ali também, ó Ali aberto, eu não sei se vocês lembram Era aberto Era para ter um vitral Aí a gente acabou Como ficava muito escuro A iluminação não era suficiente Aí pedi para o gesseiro colocar drywall ali também É o mesmo material que ele usou lá fora E aí eu coloquei esse lustre que eu recebi da Monte Real E coloquei ali Aí a gente vai pintar ali dentro, né Porque ainda está com... O gesse está secando Foi colocado ontem Então o pintor que vai vir sábado Ele já vai vir pintar E vai arrumar isso aí também Para poder ficar tudo bonitinho Então está assim Aí o que eu vou fazer? Como eu não vou fazer nada assim muito importante Hoje eu fui na 25 Fui comprar o tecido Que é que nem aquela minha parede ali Vocês sempre me perguntam É tecido Esse aqui eu comprei lá na Niase Então é um tecido que ele é por inteiro Esse não é o tecido próprio de parede Porque vocês podem ver Que ele tem umas manchinhas Que manchou da cola Ele não é impermeabilizado Então eu não gostei desse Então futuramente Eu pretendo trocar esse tecido Colocar um tecido Que agora eles estão criando tecidos próprios Para colar em parede Que eu vou mostrar para vocês Que é o que eu comprei lá para fora Então eu vou trocar isso aqui Por conta dessas manchas de cola Ficou manchado também Porque atrás era grafiato Era uma parede vermelha de grafiato Então colar o tecido no grafiato Fica até mais difícil É quase impossível Mas como eu vou colar o outro tecido Em cima desse Aí vai ficar tranquilo Então eu vou comprar o tecido próprio Então eu já fui na 25 comprar O tecido para colocar ali Então eu vou colocar nessa parede aqui Então nessa parede grandona Aqui vai o tecido Que é próprio de papel de parede E aqui nas laterais A gente vai pintar de... Porque agora... Deixa eu mostrar de pertinho para vocês Nossa, está dando eco aqui Aqui é gel perolizado Vocês podem ver que é uma textura E aí ela é revestida Com um gel perolizado verde Então nós vamos pintar de branco Para ficar tudo branquinho Só que eu vou passar um gel perolizado gelo Para ficar nesse brilho Não vai ficar tão cinza como é da minha casa Ele vai ficar mais clarinho Mas eu preferi gelo Para combinar com o tecido que eu comprei Que eu vou mostrar para vocês agora Espera só um pouquinho Tudo forradinho aqui Aí o tecido eu comprei nessa loja aqui Na Doural, ó Que é do lado da Neaz A diferença de preço deles para a Neaz Era R$3,00 Mas valeu a pena Porque eu tive que comprar 7 metros Então eu comprei essa estampa aqui Tinha muita estampa bonita Diferente Uns florais assim bonitos Só que como é um cenário E ali vai ser uma coisa mais moderna E é um espaço pequeno Eu preferi uma estampa que não Não pesasse muito Então eu quis essa estampa Achei super moderna O tecido ele é todo emborrachado Aqui assim, ó Talvez no vídeo vocês não consigam ver A textura dele Mas ele é muito legal Ele é bem grosso É um tecido próprio para a parede Ele já é intermeabilizado E é lavável Eu paguei R$29,90 no metro dele Aí aproveitei que eu estava no Armarinhos Fernando Já comprei também as tintas Para poder Esse aqui eu vou fazer o vídeo da penteadeira Porque eu tinha comprado um spray bronze Que foi o que eu fiz o vídeo do Rainhas do Lar Só que eu não gostei daquela tinta Eu já vi muito falar dessa tinta aqui E aí eu vi lá no Armarinhos Fernando Então essa aqui eu paguei R$15,70 Que é um bronze Que eu vou repaginar as coisas da penteadeira E comprei essa verde água cheia O tom verde água E a rosinha Mais candy color No valor de R$10,50 E a cola Se eu não me engano eu paguei R$17 Para poder fazer lá da parede Mas eu vou compartilhar com vocês também Eu pedi ajuda para uma amiga minha Para fazer Para mostrar para vocês Mas ela está com vergonha Diz que não quer aparecer Então O que eu puder mostrar para vocês Da colocação do tecido Eu também vou mostrar Aí o que eu vou fazer Por que eu comprei essas tintas de spray Porque como eu já tenho bastante coisinha Que era do home office antigo Eu queria fazer tudo meio A la tumblr Sabe? Assim meio preto Meio branco Mas gente Não adianta a gente querer seguir Uma tendência Que não é a nossa Então a minha tendência Sempre foi cores pastéis Eu gosto muito E as coisas do meu home office antigo Que estão aqui São coisas assim No tom candy color Está vendo? Eu tenho esses potinhos Que eu guardo Essas coisinhas assim Tem fita Tem pendrive Tem cartão do banco Aqui Que eu preciso Mexer Então Tem porta caneta Tudo em tonzinho Assim Clarinho Candy color Então eu vou seguir A mesma paleta de cores Porque são coisas novas E que eu gosto bastante Então eu não vou desfazer E aí vou seguir A tendência de cores Que eu gosto mesmo Então Por isso que eu comprei Essas duas tintas spray Porque eu comprei Um Umas coisinhas Que eu vou mostrar para vocês também Que eu vou pintar para colocar lá Já mostro para vocês Ó gente Comprei na 25 Esse love Que eu vou pintar também Só não sei se eu vou pintar Do azulzinho clarinho Ou do rosinha E comprei também esse arroba O arroba foi 2 reais E o love foi 4 reais O nome da loja Letícia Arc Tem Facebook Tá gente? É bem legal Tem muita coisa legal E eu ainda quero ver Porque eu falei para vocês Que eu queria pôr um puff baú ali Só que eu acho que eu vou Eu vi lá Um armarinho retrô Eu acho que vai ficar mais bonitinho Então eu vou ver São mil ideias Tá? Eu vou deixar aí para vocês também A mesa Que eu comprei para colocar aqui Vou deixar aí do ladinho Para vocês verem Eu comprei no extra Ainda vai chegar E aí a gente vai ter que montar Tudo certinho Então eu vou esperar Sábado O rapaz Vim pintar Ver como que vai ficar Tudo certinho E eu confesso para vocês Que eu já estou bem feliz Já estou bem grata E vamos que vamos Vida que segue E é isso aí Tá? Então agora eu vou continuar Lá na minha Locinha Vou continuar aqui Dando uma ajeitadinha Na cozinha E estou aqui Estava aqui assistindo O vídeo da Itamara Gente Se vocês não conhecem O canal da Itamara Eu vou deixar aí para vocês É muito legal Gente Ela ensina muita coisa legal Ela tem vídeos assim De dona de casa Se vocês gostam Dos meus vídeos De dona de casa Então se inscreva No canal da Itamara Porque vocês vão gostar Ela tem uma filha Tão linda Tão linda Tão linda Que eu passaria o dia inteiro Só assistindo vídeos Que aparecem a filha dela Então eu vou continuar aqui E qualquer novidade Eu volto a falar com vocês Tá bom? Fiquem aí comigo Gente, voltamos Karina chegou da escola Falou oi Manda beijo para as meninas Gente, a gente fez uma manhã Eu não quero É Fala oi filho A gente veio fazer um pit stop Aqui na casa de mamãe E aí hoje A prefeitura entregou O material deles Aleluia É Mas graças a Deus Né gente Eles estudam em escola pública Da prefeitura aqui de São Paulo E eles recebem material escolar da escola Então a gente não precisa comprar Todo ano eu compro um caderno Estoujo, uma caneta diferente Porque vocês sabem que criança gosta Mas não é necessário Eles recebem o material Então eu vou abrir junto com vocês Para vocês verem o que vem Então esse aqui foi o da Karina Tira a mão filha pra mim Mas tem gente que tá comendo maçã Nossa Cuidado filha faca Então ó Esse é o da Karina Pera filho Deixa a mamãe mostrar Se não vai bagunçar As meninas não vão ver Então aqui vem uma listinha Do que vem O filho pega o cookie lá Pra ele parar de latir Ó Vem agenda Apontador Borracha Caderno Caderno de desenho Canetinha Cola Estojo Ó filha Já vem estojo Vem giz de cera Lápis de cor Lápis grafite Régua e tesoura Então aí vem tudo isso aqui Gente ó Vem o lápis de cor É uma qualidade É um estojinho filha Deixa a mamãe mostrar Depois você vê Olha que legal gente Dentro do estojo Já vem a borracha Apontador Vem essa tesoura amarela Ai Já perdeu essa tesoura né Vai dar pra mamãe Tesoura amarela E lápis Tá Pera aí Deixa a mamãe mostrar Depois você mexe Ó gente Tem o giz Aí vem giz de cera Magenda Agenda Olha que agenda bonita Olha que legal Ó gente Tem duas colas Tem duas colas Aí vem cola Canetinha Canetinha Posso falar uma coisa? A última vez É Esse negócio aqui Não Só se der uma cola Só uma? É Caderno de desenho E esse daqui E Deixa eu ver quantos filha Tem um Dois Três Quatro Quatro cadernos Não cinco Cinco Ah tá Cinco com o de desenho Tem uma régua E vem uma régua Esse foi o material Que veio no do Caio Carina Da Carina Desculpa Que a gente recebeu Da prefeitura Agora vamos ver o do Caio Põe aqui filho seu Vamos ver se é igual Filha Guarda o seu ali na caixinha Pra não misturar com o do Caio Abriu? É Gente Isso não é questão Da gestão atual Desde quando os meus filhos Estudaram na prefeitura Que eles saíram O Caio ainda chegou A estudar em colégio particular Mas a Carina Desde a época da creche Ela recebe material Que ela sempre estudou Na escola da prefeitura E aí o Caio também Depois que ele foi Pra escola da prefeitura Também todo ano Ele recebe E eu fico muito feliz Muito grata Porque a gente economiza Pra caramba Então ó Vem o lápis de cor também Do Caio Um giz de cera Canetinha Agenda Aí veio também Duas colas Aí veio o estojinho Bem legal A dele é verde Aí veio as duas borrachas Lápis Apontador Aí veio um caderno de desenho A mamãe mostrou E vieram também Cinco Opa filho Caiu Cinco cadernos Broxura E mais a régua Então esse é o material deles Veio igual É porque também eles estão Vinha diferente ano passado Vinha cola Da Carina vinha cola colorida Vinha guache Porque ela tava na No EMEI Agora ela já tá na primeira série Então já vem material didático mesmo Primeiro A Primeiro A Então é isso gente Esse é o material que chegou pra eles Agora Agora a gente vai fazer o que? Pegar uns estojos Colocar o que precisa E o que não precisa É Tem que pegar o que precisa Guardar o que tá de excesso Colocar nome E vamos né Agora eu vou ali que Minha mãe vai almoçar Vou ficar um pouquinho com ela E depois eu volto falar com vocês Beijos Tchau Fala até daqui a pouco Até daqui a pouco Fala até daqui a pouco Até daqui a pouco Tchau Esse é um te peguiça mamãe Um peguiça tanado Olha o ciúme Olha o ciúme Ah o peguiço Eu tô dormindo Na cama da minha mãe Porque eu sou peguiçosa Agora eu tô dormindo no banho Vem cookie Vem Vem cá Vem 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 mamãezinho Vem Ó mamãe Ó mamãezinho Tá aqui mamãe Ó meu Deus do céu Ciúme Ciúme mamãe Dessa minha irmã Ei Eu sou ciumento Fala aí pras meninas Oi meninas E você Peguiça Peguiça Ó sim Peguiça Da mamãe Não morde ela Não me morde Oi Oi Ai Peguiça Da mamãe Oi gente Tudo bem Voltei Oito e meia Agora Tava aqui esperando Porque disse que o rapaz Vinha agora à noite Pra começar a pintar Já passar a primeira Demol de tinta ali Pra já ir pegando Porque como é textura Então vai precisar Passar mais Mas até agora Ele não chegou Então Eu ia mostrar um pouquinho Pra vocês Mas ele não chegou Acho que ele não vem mais Mas sábado eles vêm Então eu vou Filmar pro vídeo Do De tudo aqui né Da reforminha Aí tô aqui com a Nina Tá miminho Não Tá com chá de pouquinho Tá dormindo Olha que preguiçosa Olha Se esticando Tô super cansada Porque assim Tive que sair Agora à tarde Pra resolver Os negocinhos Da igreja Que eu não posso Falar aqui agora Porque é segredo A gente que assiste Meu vídeo Não pode saber E aí Eu Saí à tarde Então por isso Que eu nem voltei A falar com vocês Mas aqui Continua a mesma Baguncinha A mesma coisa Não organizei Mais nada Só fiz uma jantinha A gente jantou E é isso Eu falei pra vocês Que o vlog Ia ser rapidinho Só pra não deixar vocês Eu prometi Que faria o vlog Na sexta Então estamos aí Então qualquer novidade Que tiver aqui Da obra Que tiver das coisas aqui Eu volto e falo com vocês Tá bom meus amores Nos próximos vídeos Lógico Então esse eu já vou Encerrando por aqui Deixa seu like Se inscreva no canal Siga nas redes sociais Porque lá no Instagram Tá aparecendo aqui na tela As redes sociais É o que eu posto É onde eu posto Tudo que tá acontecendo Do lado de cá Tá bom? Então eu vou me despedir Com essa preguiçosa Aqui no meu colo Com o prato na cabeça Dá tchau 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 Dá tchau 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 Meus amores Fiquem com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau